Hello! Fala ai galera! Mostrando aqui a minha coleção de livros digitais de Game of Thrones Espero futuramente fazer algum conteúdo ai Mais um dos milhões que tem no Youtube Ainda estou no livro 1 A parte da carta ali Isso ai, eu também tenho aqui uma coisa interessante aqui também Preacher É isso ai galera, falou e tchau!